Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage E eu baixei o novo jogo aqui, só que eu olhei aqui e não estou entendendo nada Como é que eu vou gravar um negócio e nem estou entendendo Mas enfim, vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa aqui Coletar, tá? Velocidade Power, megawatts, vamos apertar aqui para ver Se você estiver entendendo alguma coisa, escreva aí Porque eu estou boiando ainda até agora aqui nesse negócio Tem uns dólares correndo ali Me ajudem pessoal, me ajudem Level up bônus, 250 dólares Coletar Multiplicadores Boosters Upgrades Tá, ainda estou boiando Bônus, tal, tal, tal Coletar Ele transforma os quadrados em quadradinhos Transforma os quadrados Quadrados grandes em quadradinhos pequenos Quadrados brancos grandes em quadradinhos amarelos pequenos É isso aí, agora acertei É a única coisa que eu estou vendo aqui Aí você, nas rodas que você mexe e não faz nada Opa, parece que deu uma lenteada aqui Tá vindo mais quadrados Coletar Ah, eu posso aumentar aqui a velocidade Isso E o poder Power Porque vem vindo mais quadrados, né Tá, agora tá Parece que eu estou pegando a mãe aqui Eu posso aumentar a velocidade também Para eu dar conta de tantos quadrados brancos caindo Bom, aqui já encerrou Não posso aumentar mais Mas são vários quadrados Meu Deus, quantos quadrados Ah, entendi Cada vez que eu vou ganhando dinheiro Eu posso ir aumentando O negócio é simples, só que Não tem uma explicação no inicial A gente acaba boiando Aqui eu posso aumentar a velocidade Eu posso aumentar o Aqui eu tenho gravidade Deixa eu ver o que mais tem aqui Dentes Ah, se eu tiver mais dentes Eu consigo fazer mais coisas Só que eu preciso de 10k Marketing, tal, tal, tal O negócio é meio louco, velho Então vamos lá Vamos aumentar de novo Velocidade 28 Você vendeu mineral raro Ah, tá Hum, quando vem piscando Você pode vender ele Agora Opa, mais um aqui Vem, vem, vem Epa Você vendeu um mineral raro por mil Coletar Posso tentar juntar 10 mil Agora que eu descobri aqui Que eu consigo vender os minerais Cadê, 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 cadê Pega, pega Pé da mãe Aê 1.341 Vamos juntar os 10 mil Vamos juntar os 10 mil Vamos juntar os 10 mil Vamos juntar, vamos juntar O que eu faço com 10 mil aqui Eu coloco mais dentes Aí, pega Aí Peguei os 10 mil Tá, agora eu posso O que eu preciso Tamanho do dente 10 metros Mais um mineral Coletar Peguei ali O tamanho do dente Um pouco maior Opa Coletar Coletar Aqui Eu estou com 5 mil Vou pegar aqui O tamanho do dente Para 12 Bom, aqui eu posso aumentar Várias coisas Vamos lá Posso aumentar a velocidade Vou pegar o bônus aqui Coletar Comentando a velocidade Comentando a velocidade Comentando a velocidade Comentando a velocidade Comentando a poder também Comentando a velocidade O negócio Opa Tem pedra rara aqui Vou pegar Aumentar mais a velocidade Pedra rara Pedra rara Pedra rara Coletar Pedra rara Coletar Opa Velocidade 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 do creio Vamos para a velocidade 5 Comentando a velocidade Pega 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 Nossa Destruiu Antes de eu pegar Pega 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 Vamos para o próximo vídeo e ver o que tem. Vamos lá. Coletar, coletar, coletar. Quase não dá tempo agora. Tem que ficar bem ligeiro aqui. Coletar, vem, 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 vem. Coletar. Coletar. Vamos ver se eu consigo. Gravidade, vamos ver aqui. Gravidade eu imagino que ele vai cair mais lento, mas não sei ainda, só estou supondo. O negócio simples prende a atenção da gente. Olha, eu posso ir com nível 4, coletar. Ah, o problema é os anúncios aí quebra as penas, acho que não vai vir agora. Travou o jogo. Fechar. Eu posso aumentar o tamanho dos dentes. Vamos lá, vou aumentar o tamanho dos dentes. Um bônus. Coletar, 5 mil de bônus. Vamos lá, é só. Aí sim, hein. Aí, vantagem. Mas, cadê? Travou o jogo? Ah, não. 10 minutos e 36 segundos de vídeo, pessoal. Acho que está na hora de encerrar. É um jogo simples, mas prende a atenção. Dá para te divertir algumas horinhas aí. Se você gostou, é só digitar aí o nome do jogo na Play Store, tá? Willie Crush é o nome do jogo. Will It Crush. Então, vamos lá, vou pegar mais um mineral raro aqui. Bom, vamos encerrar aqui o anúncio, então. Até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.